Alô, Gris? Tudo bom? Então, eu tava pensando, gente, se você conhece por Facebook Que tanto de combinado pra tomar um café, sei lá, daqui a uns 5 minutos Ah, você tá passando aqui perto? Tá bom, tá bom, você tá com a gente que vai achar Ok, beijo, tchau Tchau Tchau